Vamos resolver isso! Ótimo! Não vou fazer você pagar pelo que fez! Ajoelhe-se! Pronta! Acabou! Não há necessidade disso! Suba! Suba! É sonida! E alfa! Descubra! 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 Arrgh! Buraka! Ai, que acima? Porra, porra! Não, tu dire! Rájou eles! Carta! Zumba! Zumba! Carta! Desista! Sem sangue de arma! Sem sangue de arma! Sangue da fuga! É um encantamento! Furaça! Indigno! Ficceu alguém? Fui! 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 Solta! Ah, ah! Vámonos! Caio, senhor bago! Vámonos! Coisa, cara! Vámonos! Descubra! Ai, essa doeu. Isso, o caíramão acabou. Cheafa! Nem sangue te acha, nem você! Não! Eu fracassei! Pai de todos! Não. Ele fracassou com você. Você me julgando? Você, cuja covardia arruinou vários reinos inteiros. Irmã, eu conheço o ódio que arde dentro de você. Já senti essa chama. Eu conheço o conforto desse calor. Eu errei. Eu não posso mudar isso, nem mesmo me desculpar o suficiente, mas o ódio, a vingança. Livre-se disso. Termine isso logo. Sim, irmã. Sim. Irmã. Sim. Irmã. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.